Oi, gente! Aqui é a Karine Peçã. Vou cantar um pedacinho de uma música pra vocês. Mesmo que tente fazer de mim um dia de terror, mesmo que tente me derrubar, renascerei das cinzas. Eu voltarei e cobrarei. Beijos! É cantando que a gente fica feliz, alegre, né? E vamos lá!